Você com certeza já ouviu falar em cronograma capilar Mas talvez você não tenha ouvido falar que cronograma capilar é uma coisa pessoal E que a da coleguinha, sabe aquele cronograma da coleguinha? Ou daquela digital influencer sua favorita, por exemplo, eu Às vezes pode não servir pro seu cabelo Então assista esse vídeo que depois dele você vai lutar o seu cronograma exclusivo Porque seu cabelo precisa Baby, tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Eu sou a Paula Letícia e se você já me conhece, deixa aquele like Se você ainda não me conhece, gata, se inscreva nesse canal e ative as notificações Porque aqui tem conteúdo bom, muito bom, viu? Pode ter certeza E no vídeo de hoje, gata, vamos falar sobre cronograma capilar E você, a partir de agora, vai fazer o cronograma próprio pro seu cabelo Pro que ele está precisando O cronograma capilar tem três etapas Hidratação, nutrição e reconstrução Pra fazer o cronograma capilar, você pode optar por ter três tipos de máscara Uma pra hidratação, outra pra nutrição e outra pra reconstrução Ou apenas uma máscara de hidratação Que seja livre de parabéns E você pode estar fazendo umas receitinhas caseiras aí Utilizando somente essa máscara como base O cronograma capilar tem duração de um mês, tá? Então, quando você iniciar o seu cronograma capilar Já fica você sabendo que ele vai levar um mês Não vai ser em um dia, vai ser um menzinho E pra você montar aí o seu cronograma capilar É preciso você realizar um teste de porosidade Pra fazer o teste de porosidade é muito simples, amiga Você vai precisar de um copo de vidro transparente E um fio de cabelo Você vai encher esse copo com água Vai colocar numa mesa plana E aí vai pegar um fio de cabelo Pode ser da cabeça, pode tirar Mas não precisa, pode ser um fio que caiu ali em algum momento E você colocar ali no copo E deixar ele paradinho ali durante três minutos Ó, joga ele lá e pronto Deixa três minutos depois e você volta pra ver o resultado Se o fio de cabelo afundar Sua porosidade está alta Significa que você vai precisar fazer Um cronograma baseado em reconstrução Se o fio boiar, amiga Aí você precisa fazer um cronograma baseado em nutrição E boiar Ficou boiando ali, amiga É hidratação, viu? Porém, amiga, quando o teste indicar Uma dessas situações, que é boiar Ficar ali no meio Ou afundar Não significa que você só vai utilizar o creme De acordo com o que ele disse ali Não! Você vai montar um cronograma Onde as etapas que você vai fazer As aplicações das máscaras Vão ser maiores na etapa Em que tá usando aí Que teu cabelo precisa Então pode ser um número maior de hidratação Um número maior de nutrição Um número maior de reconstrução Depende do teste Entendeu essa parte? Como eu disse no começo do vídeo O cronograma capilar tem aí Um mínimo de 30 dias 30 dias É o mínimo que um cronograma capilar Pede de tratamento E aí você completou o ciclo de 30 dias O que você vai fazer? Vai repetir esse teste de porosidade Pra saber se você continua no mesmo cronograma Por mais um tempo Que é mais um mês Ou se você já pode tá mudando aí Pra um outro cronograma Agora você já sabe O que teu cabelo precisa, né? Porque você já aprendeu a fazer o teste aí De porosidade Porém, eu tenho certeza Que você ainda tá em várias dúvidas De como montar o seu cronograma E amiga, hoje já tem um app Lá na Play Store, tá? Chamado Meu Cronograma Capilar Onde você vai fazer esse teste Da porosidade antes E depois você vai responder Algumas perguntas Lá no aplicativo E ele vai girar automaticamente O cronograma pra você E sinceramente Eu acho que essa é a melhor forma De você montar o seu cronograma capilar Além dele montar aí O cronograma capilar De acordo com a necessidade Do seu cabelo Que é bem individual Ele vai montar um cronograma De acordo com o que você respondeu Nas perguntas Então é muito pessoal Você também vai ser avisada, tá bom? Vai ser avisada Quando tiver lá Que fazer a sua etapa Do seu cronograma A sua aplicação lá Da sua máscara Ele vai te dizer Exatamente No horário que você pediu ali Ele vai apitar no teu telefone E não te deixar esquecer O que é super importante O que é muito importante Seguir a etapa do cronograma Certinho Bem à risca Eu hoje utilizo esse app aqui Durante muito tempo Eu tinha aquela tabelinha Que eu fazia a mão Mas, mana Essa aqui é rápido Fácil Muito, muito bom mesmo Não é patrocinado, tá? O app tava lá Eu pesquisei Achei E super funciona Então por isso Que eu estou indicando pra você, amiga Porque eu sei que ele vai te salvar E também não é pago Há sim a opção de você pagar Tá? Pra poder utilizar o aplicativo Porém também tem como utilizar ele De forma free Que é só você assistir assim Uma publicidadezinha Pra dar uma moral lá Pra quem criou o aplicativo E você pode utilizar ele de graça Então é isso Eu espero que você tenha gostado do vídeo Não esquece de deixar aquele like E compartilhar com as amigas no WhatsApp E Facebook Pra dar moral aqui pra essa pessoa, né, amiga? Porque, ó Salvei tua vida, né? Salvei teu cabelo Um super beijo Até a próxima Tchau Fui Mas eu volto, hein?